Olá amigos que acompanham a programação da TVA, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa edição extra e hoje eu, Gregório Silveira, serei o seu apresentador. Iremos debater assuntos importantes que estão movimentando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dentre eles, a convocação dos deputados para discutir o ICMS, a mudança da alíquota. Muitos setores reclamam que vetos do governo vêm prejudicando a competitividade dos produtos catarinenses. Falaremos também do mês de março, um mês especial, com vários eventos dedicados à mulher, com mudanças importantes também, como o Observatório da Violência contra a Mulher. E justamente para debater esses assuntos estarão comigo Estela Benetti, que é jornalista do grupo NSC. Estela, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Prazer em fazer esse programa com você, Gregório, e com o Paulo também. E o Paulo Chagas, jornalista do jornal Hoje Lages. Paulo, seja bem-vindo. Tudo bem, Gregório. Um abraço a você. Obrigado a todo mundo que nos assiste. A você, Estela, também é um prazer, mais uma vez, fazer parte do programa de seu extra. Estela, como é que você vem acompanhando esse processo, essa discussão entre os setores da economia catarinense e o governo do Estado com relação a mudanças da alíquota do ICMS? O Estado vem recebendo de bom grado isso? Pode haver uma mudança realmente? Como você vem acompanhando isso? Olha, realmente, essa polêmica, ela vem se estendendo e até surpreendendo, assim, com bastante força, posições firmes dos dois lados. Eu vejo, assim, a gente olha que os dois lados têm razão. Eles vão ter que chegar a um consenso e os deputados é que vão aprovar isso, né? Eles têm a caneta na mão. Mas é uma polêmica, assim, que o setor de bares e restaurantes, no caso especificamente dessa tributação do setor de bares e restaurantes, eles vêm reclamando há bastante tempo, comparando com as demais regiões do Brasil, principalmente nosso vizinho do Paraná, São Paulo. A Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui de Santa Catarina, a seccional catarinense, ela argumenta que o Brasil todo cobra para o setor 13,2% de alíquota do ICMS e Santa Catarina está cobrando 7%. A Secretaria da Fazenda do Estado diz que 99% dos restaurantes catarinenses são pequenos, eles estão no simples e têm uma tarifa baixa em torno de 3%. E que somente os restaurantes mais ricos, que vendem bebidas sofisticadas para a classe A e B, é que tem essa alíquota maior, que são os restaurantes maiores, e que é somente 1% do total de CNPJs. Só que a Brasel realmente está fazendo uma pressão grande, né? Fez pesquisas e ela realmente diz que perde competitividade e que acredita que o setor ganharia mais se tivesse uma alíquota menor. Enquanto isso, o Estado argumenta que, olhando a floresta dos impostos, né? Esse é um setor, o consumidor desse setor, desses restaurantes aí mais sofisticados, pelo menos a maioria dos consumidores, tem renda alta e poderia pagar mais. Mas que reduzir esse imposto não seria uma justiça tributária. E também é uma lógica correta que o mundo faz isso, tributa os mais ricos e reduz a tributação dos mais pobres. Mas assim, está uma batalha difícil, né? Agora a gente vê que a Assembleia vai ter que tomar uma medida aí para ajustar. E Paulo, como é que você está vendo essa discussão aí na Assembleia Legislativa também, entre os setores produtivos e o governo estadual? Olha, Gregório, essa é uma situação extremamente complexa vivida hoje pelo Estado e também pelos setores produtivos. Os deputados estaduais, no ano passado, quando aprovaram esse projeto, dando a isenção do ICMS para setores importantes de Santa Catarina, incluindo aí os bares e restaurantes, com certeza houve um debate amplo, houve também um acerto diante das necessidades para esses setores e, obviamente, surpreendeu de parte do governo a apresentação desse veto. E a partir daí, então, uma nova discussão, obviamente, acabou se dando em torno desse assunto. E acredito que a partir destas negociações agora e a partir também das pressões dos setores produtivos que se sentem prejudicados, a própria Estela aí apresentou os números, são praticamente mais de 90% do setor que está hoje se sentindo prejudicado, mas não só isso, nós temos outros setores ligados ao leite, ligados à farinha e também todos esses setores produtivos se reúnem junto com as suas entidades representativas e, claro, buscam a pressão. Diante dessa pressão, a Assembleia Legislativa já acenou pela derrubada do veto e até aguardamos basicamente que isso possa acontecer. Claro que o governo está buscando uma antecipação, um diálogo, uma conversa e essa reunião desta semana, inclusive aí na Assembleia Legislativa, envolvendo a presidência da Casa, mais alguns deputados e os representantes do governo, no caso o Paulo Eli e também o Heron Giordani, entre outras pessoas que são bastante diretamente impactadas nesse processo, buscam uma alternativa. Infelizmente, nesse primeiro contato não houve, então, uma decisão assertiva diante desta necessidade que possa contemplar esses setores produtivos. Claro que outras reuniões provavelmente vão acontecer, mas dentro de uma ou duas semanas, se isso não acontecer, a gente sabe que os deputados vão tomar partido e vão por um ponto final diante desta discussão. E eu entendo que a Assembleia Legislativa, a partir de seus parlamentares, vai atender basicamente o que os produtores estão pedindo. O governo, obviamente, também vai ter que entrar num entendimento e a partir daí, então, as coisas se ajustem e encerrem definitivamente essa novela do ICMS. Estela, a gente vê que antes da Assembleia bater o martelo ali, os deputados estão preocupados em escutar ambos os lados, né, para tomar uma posição mais correta, tanto o lado do governo quanto o lado dos produtores ali, dos empresários. É importante esse papel também da Assembleia. Olha, a Assembleia Legislativa tem um papel importantíssimo nessa definição de alíquotas, de impostos. Foi ela que fez uma revisão ampla da carga tributária catarinense no começo do governo Moisés, em 2019, inclusive eu até brinco, eu digo que eu já estava quase morando lá dentro da Assembleia, porque eu estava sempre lá acompanhando, porque conforme iam mudando algumas alíquotas, os setores iam reclamando, e aí eles às vezes recorriam para a imprensa para ajudar, pressionar, para mostrar que eles realmente estavam sendo afetados. E o que me chamou a atenção, Gregório e Paulo, foi o fato que tem algumas coisas do ICMS, é uma coisa muito complexa, e alguma forma de tributação assim, eu simplesmente desisti de entender, eu sempre fiz muito cálculo sobre a doada em economia também, além de jornalismo, mas assim, quando um produtor do Oeste tentou me explicar como ficaria o tributo da carne de frango entre Santa Catarina e Paraná, tinha que fazer quatro contas malucas, e eu não entendia, eu disse, não, eu desisto, só me diz como é que fica o resultado final, que eu vou fazer as matérias por aí, porque realmente me espantou a dificuldade que é. E aí então, a Assembleia, ela teve um papel muito importante, ela negociou com todo mundo, ela abriu portas, os deputados receberam os empresários, comitivas de empresários, eles vão lá, reúnem, explicam detalhes, aí os deputados falam com o governo, foi um trabalho muito duro durante todo o ano de 2019, e aí agora tem esse novo debate, assim, a gente teve uma tréguazinha aí, e agora teve esse novo debate, e eu queria chamar atenção, assim, o Paulo talvez até conheça mais do que eu, mas a gente está com uma polêmica do leite, né, que até conversei com o secretário Paulo Eli sobre isso, que é muito curioso, a gente tem uma tributação de leite aqui que eu acho que está em 12%, mas só que vem leite dos outros estados com subsídios, que são comprados pelas grandes redes de supermercados, e aí o leite está sendo colocado no mercado, nos supermercados catarinenses por R$2,70, enquanto que ele tem um custo de produção em torno de R$5 ou mais, enfim, não estou lembrando agora quanto é o custo, mas aí está acabando com a indústria do leite, então essa é uma das soluções que os deputados estão estudando junto com a Secretaria da Fazenda e junto com os produtores, porque é uma situação muito complexa, a gente é um grande produtor de leite, chegamos a ser o quarto produtor de leite do Brasil, é uma cadeia produtiva que gera renda para pequenas propriedades, para praticamente toda a agricultura, isso foi super bem recebido nas últimas décadas, principalmente nos últimos 10 anos, pelo setor produtivo de Santa Catarina, e agora está com esse risco assim, uma redução no número de produtores, uma redução da lucratividade das propriedades rurais, das indústrias catarinenses, então o secretário Paulo Lee fez uma proposta, quer dizer, os produtores levaram ao secretário Paulo Lee uma proposta de passar as alíquotas, a alíquota do leite, o leite de caixinha, que é a maior parte do leite vendido, passar para 17%, aí tipo o leite que vem de fora do estado, paga 12% e aqui o mercado acrescenta mais 7%, mais 5%, desculpa, e aí o produtor daqui também passaria 17%, sei lá, seria 12%, enfim, eles chegariam a um acordo que assim o setor não teria prejuízo e teria como sobreviver. É claro que levou, deu um susto porque de repente no momento que você aumenta a alíquota 17% para o consumidor isso vai ficar mais caro, mas a gente tem que avaliar isso, não sei como eles vão chegar a um consenso porque realmente o consumidor está com dificuldade para enfrentar mais inflação, mas só que Santa Catarina não pode abrir mão da sua produção de leite que é muito próspera e de muita qualidade, assim, e movimenta muito a economia aqui. É Paulo, justamente é um dos setores que mais precisa de auxílio é o setor do leite, aí está com dificuldade realmente, você que tem conhecimento nesse setor aí, como vê essa situação? Pois então, a Serra Catarinense e também o West Santa Catarina são os maiores produtores de leite do estado de Santa Catarina. E essas regiões, obviamente, estão sofrendo não só pela alta dessa alíquota, mas também já desde o início da pandemia, quando diante do Covid, acabou restringindo bastante o trabalho deles. E a partir daí veio toda essa estiagem que já vem acontecendo há basicamente dois, três anos e principalmente na região oeste, aqui na Serra Catarinense até não é tanto, mas a região oeste acaba sendo prejudicada diante disso tudo. Então, veja bem, pandemia, mas a estiagem, todos esses aborrecimentos e ainda mais em cima desse aumento dessas alíquotas, obviamente, acabam acarretando e trazendo problemas não só para os produtores, quanto para os consumidores. Então, a partir desse processo que hoje se desenha, há uma preocupação muito grande, o governo do estado não pode pensar apenas na sua participação e na sua cobrança dos impostos. Os deputados vão ser a peça-chave diante das negociações e a gente já percebeu isso diante dos contatos feitos ontem com essas lideranças representativas desses setores. Todos eles têm razão, mas de qualquer forma, essa flexibilização, eu não vejo de outra maneira que não seja realmente uma flexibilização por parte do governo do estado, porque isso, se não acontecer, obviamente os deputados terão a participação mais efetiva. Serão eles quem vão decidir e até a partir do que eles já aprovaram no ano passado e com a surpresa, como eu já falei, deste veto do governador. Então, esse entendimento deverá acontecer pelo menos nas próximas duas semanas, pois se não acontecer, os deputados estaduais terão essa participação, terão realmente que tomar uma resolução e vão atender, no meu modo de pensar, os interesses da classe produtora que está sendo hoje a mais sofrida, a que está sendo mais atingida, Gregório. Estela, como é que você vê essa questão do setor de bares e restaurantes? Eles alegaram que muitos fecharam as portas justamente por não conseguir pagar os impostos aí, com dificuldade, e muitos empregos também. Como é que você vê essa situação e como pode ser feita essa retomada aí? Olha, realmente o setor de bares e restaurantes foi muito atingido pela pandemia. Está entre os setores mais atingidos, eles, durante a pandemia, informaram que demitiram 40% dos trabalhadores e sofreram muito nos últimos dois anos, e ainda estão sofrendo, porque a gente ainda não retomou as atividades normalmente. As pessoas ainda têm medo de sair de casa, basta ver que a gente ainda tem a Covid-19 entre nós. Os adultos são pessoas que, normalmente, tipo, as pessoas mais velhas até que saíram muito para fazer refeições fora, não estão saindo ainda com medo da Covid-19. Então, o setor segue abalado. Eu acho que é importante o governo pesar isso, os deputados que vão decidir essa questão, pesar isso e pesar também, enfim, olhar a questão da competitividade e também essa questão das perdas, porque é um setor que tem enfrentar dificuldades. E até porque eles também têm muito, aqui no litoral, tem também a questão da sazonalidade. Aí você junta Covid, junta que sazonalidade, eles vendem mais durante o verão. Então, é um setor que tem grandes desafios pela frente. Acho que, de repente, talvez eles consigam avaliar melhor até que ponto isso traz vantagem ou desvantagem em arrecadar um pouquinho mais, considerando essa necessidade de competitividade que tem esse setor. Paulo, é um setor que já vem muito machucado, né? Você está acompanhando aí, é um setor que já vem muito prejudicado justamente por essa questão da pandemia. Não conseguiram abrir. Foi um setor que teve que se moldar de forma diferenciada dos demais. Houve uma dificuldade em todos os cantos do Estado e agora estão retomando aos poucos o serviço. Como a Estela falou, é difícil. Volta-se aos poucos, realmente. Muita gente ainda tem receio de frequentar alguns restaurantes, mas essa questão do governo também tem que ser vista para auxiliar esse setor também, né? Veja bem, neste momento em que a pandemia aparentemente está dando uma trégua com algumas flexibilizações, e eu acredito que em breve também Santa Catarina possa abolir o uso da máscara e a partir daí então as pessoas retomarem praticamente essa normalidade, possam sair de casa mais vezes, visitar novos restaurantes e essa movimentação tende a ser um pouquinho maior. Então veja bem, no que aconteceu diante da pandemia, a gente percebeu o quanto não só o setor, claro, de bares e restaurantes, mas muitos setores sofreram diante das imposições de decretos e tudo mais. Isso tudo deu, como a gente viu, a própria Estela comentou, a demissão de praticamente 40% dos empregados e toda essa complicação que eles tiveram que sofreram uma adaptação. Aí vieram alternativas, como os deliveries, entre outras alternativas, que foram sendo praticamente criadas para que eles conseguissem sobreviver. Exatamente essa é a palavra, sobreviveram aqueles que tiveram mais persistência, digamos assim, e tiveram mais fôlego, digamos, para poder aguentar todo o processo, toda a problemática que envolveu a pandemia. Aqueles que não conseguiram sobreviver, infelizmente, exatamente agora, quando poderiam, quem sabe, contar com a possibilidade de um imposto um pouquinho menor sobre os seus produtos. E aí vem a alegação do governo de que somente os grandes bários, os grandes pubs, os grandes organizações, até as internacionais, que lidam com esse comércio, seriam as maiores prejudicadas e que os menores não teriam tantos prejuízos. Eu acho até que, diante desse impasse que hoje ocorre entre o governo e entre os produtores e entre os comerciantes ligados aos bares e restaurantes, precisam, sim, entrar no entendimento. E acredito que esse entendimento possa ocorrer nesses próximos dias e fazer com que seja nivelado, então, no geral, essa redução dos impostos, independente se os grandes também serão contemplados ou se os pequenos serão os menos ou mais favorecidos. Deveria haver um equilíbrio ou deverá ter um equilíbrio que contente, então, toda a classe que hoje está prejudicada. A pressão vai continuar. Eu tenho certeza disso. Tá certo, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a edição extra volta falando um pouco mais da mudança na alíquota do ICMS para alguns setores da economia catarinense. É um instante só, não saia daí. Estamos de volta com o programa Edição Extra e discutindo algumas mudanças nas alíquotas do ICMS para setores da economia catarinense. Comigo, Paulo Chagas e Estela Benetti. Estela, a gente estava falando, então, da questão da discussão do governo com alguns setores produtivos catarinenses com relação à mudança da alíquota do ICMS. Se realmente o governo ceder um pouco mais, mudar, não pode abrir um precedente para outros setores também fazerem as mesmas reivindicações? O governo de Santa Catarina, especialmente atualmente, assim, tendo o secretário Paulo aí à frente, ele tem sido muito firme nas decisões e eu não acredito que ele vai ficar mais flexível. Até por isso que ele está sendo muito duro com esse segmento de bares e restaurantes, que é um segmento menor, que ele diz que é mais ou menos 1% da população. Desculpa, 1% dos empreendimentos. É claro que, de repente, a gente está num ano político, a gente pode, talvez, a decisão da Assembleia possa ser mais política e optar por votar a favor dos empresários, né? Como ela já fez pela primeira vez apresentando o projeto que foi depois vetado pelo governador Carlos Moisés. Mas acho que outros setores não devem aparecer com reivindicações, porque, como eu falei antes, tudo foi muito discutido em 2019, assim, os problemas que a gente tinha mais importantes foram discutidos e agora a gente está numa situação da economia, assim, mais normalizada. A gente tem uma economia praticamente toda crescendo. No ano passado, a gente fechou com um excelente crescimento econômico aqui no Estado, de quase todos os setores. O PIB de Santa Catarina, estimado até pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado, teve uma alta de 8,3%. Então, são setores pontuais com problemas. E esse setor de bares e restaurantes, ele realmente sofreu muito com a pandemia, ele teve dificuldades durante muito tempo. Ele e o setor de eventos, que dependiam muito da aproximação de pessoas, tiveram prejuízos. Então, é possível que a Assembleia vote, assim, tomando uma decisão a favor deles aí. Acho que não tem mais ninguém, assim, para aparecer com uma grande reivindicação. Nós tivemos também um setor que teve dificuldades, que foi a indústria de alimentos. No ano passado, ela teve uma queda de, mais ou menos, 10% em relação ao ano anterior. Mas a gente precisa considerar que a indústria catarinense de alimentos é grande. Ela é com a calda muito em cima das carnes. Ela cresceu muito no primeiro ano da pandemia, que teve uma explosão de consumo. E aí teve maiores dificuldades. Hoje, quer dizer, no ano passado teve a volta da inflação, teve várias coisas. Mas é uma indústria que ela tem pouca tributação. Se você olhar a indústria da carne de Santa Catarina, ela tem pouquíssima tributação. Então, eles não vão entrar com reivindicação nova por aí. Eu acho que, neste ano, que é o ano eleitoral, a Assembleia vai discutir, basicamente, esses problemas que estão em debate agora, que são esses impostos aí, principalmente esses dos bares e restaurantes, e essa questão do leite, que é o que eu estou lembrando. Acho que eles vão ficar nisso e vai ter uma solução. Se a decisão da Assembleia for favorável aos empresários, o secretário Paulo Eli já assinou que ele vai retomar a substituição tributária das bebidas. Eu não sei se ele vai retomar para todas as bebidas, ou se ele vai retomar somente para bebidas alcoólicas. Isso realmente é difícil para o setor produtivo, porque ele tem que antecipar o imposto, e acaba afetando mais a cadeia produtiva, acaba afetando também esses restaurantes menores, que hoje já estariam beneficiados como simples. E, Paulo, tem também a questão dos setores aí, dos empresários que trabalham com a farinha de trigo, que eles falam que também estão prejudicados pela diferença de porcentagem de cobrança de CMS em cima do produto, que deixa muita diferença no caso de estados como o Rio Grande do Sul e Paraná, que vem prejudicando muito eles também. A questão da competitividade é algo que o governo do estado realmente vai ter que observar, porque os produtores têm razão. Eles precisam ter esse tipo de compensação, e essa competitividade tem que ser ajustada. Eu quero lembrar uma questão do caso da cadeia leiteira, principalmente, porque muitos desses produtores de leite, além da estiagem que eu citei antes e a questão da Covid, eles estão sofrendo com a problemática dos insumos. Você sabe muito bem que a produção de milho em Santa Catarina é muito menor do que se devia, ela precisa importar milho, e diante desta importação, os custos estão cada vez mais altos para os produtores, não só da cadeia leiteira, mas para todos os produtores que criam gado, por exemplo. Agora, recentemente, começou o ciclo de leilões aqui na Serra Catarinense, e essas pessoas hoje estão ressentindo, principalmente, aqueles que têm o gado confinado. Você sabe que muito do gado leiteiro precisa de uma alimentação diferenciada, a não ser aqueles que usam, basicamente, o campo, que têm, de certa forma, uma amenização no consumo, ou seja, nos custos da manutenção desses animais. Mas eles não podem só manter o gado no campo, eles têm que ter uma espécie de alimentação balanceada, e aí os custos agregam, basicamente, em função da careza da importação do milho. Então, são coisas nesse sentido. E aí, com relação à farinha, os produtores vão lutar até o final, diante deste ajuste, e eles apelam, obviamente, para os deputados estaduais, e essas negociações que estão já acontecendo e que devem acontecer mais à frente, com certeza, deverão chegar a uma margem. Eu penso que o governo vai ser um pouco mais flexível e talvez faça um ajuste, digamos, temporário, de um prazo de seis meses, um ano, digamos assim, para ver como tudo isso vai acontecer daqui para frente, para não abrir mão, obviamente, de faturamentos a partir dos impostos, mas isso vai ter que ter um equilíbrio muito sensato, e não só de parte do governo do estado de Santa Catarina, claro, também dos produtores que hoje estão aí sofrendo com essas diferenciações de mercado envolvendo Santa Catarina e os demais estados que aí acabam enviando seus produtos com custos menores. Estela, você acompanhou, claro, outros governos também, em discussões parecidas. Você acha que esse governo, agora, comparando com os últimos aí, seria o mais pulso firme nessa questão da discussão do ICMS com o Paulo Eli à frente da secretaria? Olha, eu acho que sim, concordo com essa sua, enfim, com essa sua afirmação, porque os governos anteriores, não sei se vocês lembram, mas são dos últimos quatro, cinco, nas últimas quatro, cinco eleições que a gente teve em Santa Catarina, as federações empresariais convidavam os candidatos e faziam eles escrever uma carta de que não haveria aumento da carga tributária. E nesse caso aqui também foi feito, mas acho que o governador Moisés não estava nesse grupo, porque ele não era um dos mais votados no início da campanha. E aí, realmente, o governador Moisés mudou bastante, mudou alíquotas, ele aumentou alguns impostos, e ele está sendo mais duro, está aumentando mais impostos, está discutindo o assunto, porque nos outros mandatos a gente nem discutia praticamente a questão de impostos, e ele está discutindo mais. Mas eu acredito, eu acho assim que é importante quando a gente tem assimetrias, eu acho que essa assimetria sempre tem que ser considerada, como a gente está falando dessa questão do leite, agora do trigo, porque você não consegue, o empresário, ele tem uma série de custos, ele não pode ter uma dificuldade para competir com o vizinho, você tem que deixar a tributação igual, porque no momento que ele tiver uma dificuldade para competir com o vizinho, ele acaba fechando, acaba perdendo espaço. É claro que no caso de restaurantes sofisticados, que aí tem essa disputa, isso é um pouco diferente, porque muita gente veio para Santa Catarina, porque Santa Catarina tem um litoral maravilhoso, enfim. Mas também, se a gente for olhar, considerando esse conceito de concorrência, o ideal seria que todos os restaurantes aqui do Brasil tivessem a mesma carga tributária, porque no momento que você não tem, imediatamente perde mercado. Por exemplo, uma grande polêmica de 2019 foi a questão de tributar os fertilizantes e agroquímicos, principalmente agroquímicos, porque o governo queria fazer uma tributação verde. Mas a agricultura de Santa Catarina não aceitou, ameaçou encher floranópolis de máquinas agrícolas, e aí o governo cedeu, voltou atrás, porque realmente eles disseram que não teriam a menor condição de competir com os vizinhos. Ou seja, você está cobrando mais um adubo aqui, o cara vai comprar tudo lá no Rio do Sul, um litoral enorme entre os estados, Paraná e Santa Catarina, não daria nem um pouco certo. Então, essa questão do trigo também tem que ser considerada, essa questão da paridade é muito importante. Paulo, você também vê dessa maneira o governo mais rígido, esse governo do que os anteriores, com relação à discussão do ICMS? Vejo, eu acho que o governo tem realmente que atender a essas reivindicações e ser um pouquinho mais flexível. Eu vejo também pela questão política. Obviamente, este ano é um ano eleitoral, os deputados têm alguns compromissos, digamos assim, diante da sua sociedade, diante do seu eleitor, e isso tudo deve, com certeza, pesar a partir das decisões que forem tomadas a partir de agora. E nesse ponto da questão política, muitos deputados já estão fechados em torno do assunto. Eles já estão decididos em derrubar o veto em todos os sentidos. Então, é uma briga de cachorro grande. O governo do Estado está tentando, talvez, amenizar isso tudo. Pensa, talvez, que haja aí, nessas discussões, um consenso, talvez, para se chegar no meio termo. Vamos, então, não detar totalmente essas necessidades. Vamos chegar a 50%, 60%, eu não sei. Mas eu imagino que muitos deputados já estejam fechados com a questão e estejam apenas aguardando a sessão específica para a hora da votação da derrubada do veto. Então, aí tem entrado o Moacir Sopelsa, o presidente da casa, e que está à frente dessas negociações. O Moacir Sopelsa já foi uma dessas lideranças muito ligada à agricultura, muito ligada às cooperativas. É uma pessoa que tem uma experiência, uma expertise muito grande. Eu o conheço desde quando foi prefeito lá na cidade de Concórdia. E ele, então, tem um conhecimento e sabe exatamente o que esses setores estão passando. Então, com essa administração, essa gestão coordenada pelo presidente da casa, com essa expertise que ele tem, eu tenho certeza que vamos chegar no consenso e, se por acaso, não acontecer, então, esse acordo entre produtores, entre os deputados e entre o governo do Estado, vão para o voto e vão acabar derrubando na integralidade todos esses vetos. É, Estela, o presidente Moacir Sopelsa tem papel importante aí, justamente, nessa discussão por conhecer os setores, né, Estela? Olha, a gente tem o deputado Moacir Sopelsa, o presidente da Assembleia, mas temos também outros parlamentares muito experientes nessa área econômica que tem muita vivência, muita negociação. Por exemplo, nas negociações passadas tiveram destaque o deputado Marcos Vieira, que é o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, o deputado Milton Olmos, enfim, vários deputados, eles realmente mergulharam, eles estudam os temas, eles ouvem as pessoas, eles ouvem muito as pessoas, então eu confio bastante assim na capacidade de negociação, de análise deles, para tomar uma decisão mais correta pensando no equilíbrio do Estado. Eles já fizeram muito isso em outras oportunidades, um exemplo até que nós temos aqui é a nossa carga tributária do setor portuário, ela é competitiva, ela oferece vantagens em relação a outros estados e por isso nós temos esse setor logístico dinâmico que é um dos que ajudam a gente a ter a melhor taxa de emprego e a menor taxa de desemprego do Brasil. Nós desde o início em 2011, 2012, Santa Catarina tem essa menor taxa de desemprego porque cada setor que atua aqui ele está conseguindo competir, ele quando tem dificuldades com a carga tributária eles procuram negociar e o parlamento chega ao consenso junto com o governo. Então eu acho que eles vão chegar de novo aí, esperamos. Paulo, como a Estela realmente falou e falou muito bem, o Estado catarinense ele é destaque nacional no que diz respeito à geração de emprego. Por maior dificuldade que se tenha, sempre se saiu bem nesse quesito, né? Pois é, o Estado de Santa Catarina tem comemorado esses índices aí praticamente todos os dias, não só de emprego, mas avanços em vários segmentos da indústria, do comércio e outros setores, inclusive ligados ao turismo. Ou seja, Santa Catarina está em berço esplêndido se formos comparar com outras regiões ou praticamente com todo o país. Essas comemorações têm sido evidentes a cada notícia que nos chega. Nós, como jornalistas, acompanhamos a cada e-mail essas informações são realmente positivas e o Estado de Santa Catarina precisa comemorar. Nós, como cidadãos catarinenses, nós, como jornalistas, também precisamos respaldar, talvez, tudo isso e dar ênfase a essas informações. Então, diante deste poderio do Estado de Santa Catarina, nesses avanços, não só no emprego, mas em outros setores da economia, eu acho aí, então, que o governo pode pesar, colocar na balança e entender, então, esses setores produtivos, porque eu não acredito que outros setores vão entrar também nessa questão das discussões. Vão ficar, basicamente, as discussões em cima dessas questões aí. A questão do leite, a questão da farinha, a questão do comércio envolvendo os bares e restaurantes e isso tudo, então, deverá ter um final feliz, mas que seja a contento de todas as situações, de todos os lados do governo, tanto de parte dos deputados, mas eu acho que deve ser realmente compensatório especificamente para o setor produtivo, porque se o setor produtivo não tiver essas compensações, obviamente, nós, quando formos ao barzinho, quando formos a um restaurante, quando formos à padaria, comprar o pão e o leite, nós também vamos sentir no bolso e essa é uma preocupação, o consumidor também acaba pagando o pato, porque tudo isso acaba sendo repassado exatamente para nós que consumimos. É, Estela, e em alguns casos também a questão da alíquota do ICMS é diferenciada para dar mais competitividade ao produto catarinense, como é o caso dos combustíveis comparado ao Rio Grande do Sul. Como é que você viu aquele congelamento do ICMS, essa tática do governo para tentar modificar um pouquinho essa questão do aumento do combustível, deu resultado, não deu resultado, foi positivo? Ele congelamento, uma parada na variação da cobrança dos percentuais estaduais que foi iniciado em outubro e encerrado em fevereiro, ele não deu muita diferença, foi só para mostrar para o governo federal uma questão política de que os estados não são os culpados pela alta dos combustíveis, mas o fato é que o combustível brasileiro ele é extremamente caro porque ele é praticamente 50% imposto ou até mais do que isso e aí hoje o Brasil precisa de uma solução para reduzir esse preço. Ano passado o problema nosso era a alta do dólar e essa alta do dólar era provocada inclusive pelas instabilidades políticas, tanto pela dúvida sobre o controle das finanças federais ou até por problemas políticos mais pontuais causados pelo próprio presidente da República, com falas do presidente da República e agora nós temos um problema novo que começou com a guerra Rússia-Ucrânia que o preço do petróleo explodiu, nós temos assim cotação de já chegou a 140 ou um barril de petróleo, tem gente que fala que se realmente continuar o boicote de compra da Rússia pode chegar a 300 dólares um barril, seriam preços explosivos, e então nós temos que ter o Brasil precisa ter uma solução temporária para choques que se chamam exatamente choques de petróleo, se agora a gente vai ter todo esse aumento vindo da guerra, a gente teria que ter talvez um fundo, o Congresso está tentando votar uma solução, ele tentou votar, ontem que iriam votar uma limitação do ICMS, tipo um ICMS fixo para os combustíveis, mas não chegaram a acordo, os governadores pressionaram, ficou para hoje ou amanhã, amanhã ou semana que vem talvez, existe uma intenção do governo federal de não passar todo esse aumento do petróleo para o consumidor, porque o preço já está muito elevado, mas a dúvida é se a guerra terminar logo ou não, a torcida é que a guerra realmente termine, porque se a guerra terminar hoje, amanhã, sei lá, se eles chegaram a acordo, aí o mundo meio que volta ao normal e a expectativa dos analistas que observam o setor de petróleo é que haverá uma queda muito grande no preço do petróleo mundial, ou pelo menos vai voltar ao normal, eu já vi gente falando que ia ter uma queda muito grande, e aí se a guerra continuar, realmente o Congresso Nacional vai ter que tomar decisões e entre essas decisões está previsto a criação de um fundo, estão estudando talvez uma medida provisória, que seja uma solução mais rápida, ou que não dependa do Congresso, ou também essa questão de fixar um valor para o ICMS, eu não acho que seja tão estranho, não vai prejudicar muito os estados, é claro, Santa Catarina que está recebendo muito, que tem uma receita alta, porque se fixarem o ICMS por um período que vai ser temporário, ele vai reduzir os preços somente em 8% para o consumidor, mais ou menos isso, no caso da gasolina, não vai ser um baque muito grande para os estados, mas tem tudo esse, é um problema que está aí, o fato é que o mundo todo, vários países, eles têm soluções para choques de petróleo internamente, por exemplo, o México tem um fundo, o Peru tem um fundo, o Japão dá um auxílio, os Estados Unidos estão pensando em dar auxílio também, então o Brasil também tem que encontrar uma solução, porque o consumidor não vai poder pagar mais do que 7 reais o preço da gasolina, você não acha? É muito caro. E Paulo, pegando esse gancho da Estela, justamente sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Santa Catarina pode ter maiores impactos com relação a isso, em alguns produtos, a gente sabe que compramos o fertilizante vem de lá, o potássio vem daquela região também, a suinocultura é muito forte, a questão do suíno, a negociação com a Rússia, o Estado pode ser afetado de alguma maneira se essa guerra continuar nesse sentido? Claro, claro, o Estado de Santa Catarina, assim como praticamente todo o Brasil, será afetado. Santa Catarina tem relações muito fortes, não somente com a Rússia, mas também com a própria Ucrânia, e as exportações podem ser afetadas, hoje nós exportamos principalmente a carne suína entre outros produtos, então a indústria de Santa Catarina deve sentir os impactos se essa guerra ter durado por muito tempo, essa é uma preocupação que já está sendo colocada por parte da Federação das Indústrias, por parte de todos os setores que são ligados à indústria alimentícia, e isso tudo nos preocupa, a gente tem acompanhado com certa cautela, a gente lê as informações já das opiniões relatadas exatamente pelos líderes que atuam nesse setor. Então, até voltando um pouquinho na questão do ICMS dos combustíveis, embora eu não seja eu, o economista, a Estela tem propriedade muito mais para falar, eu entendo que os Estados têm realmente uma certa participação e que poderiam ser mais colaborativos diante das necessidades nacionais com relação ao preço final dos combustíveis. nessa sexta-feira já tivemos aí o anúncio de mais um aumento dos combustíveis, nós tivemos praticamente dois meses sem o repasse do reajuste e, se eu não me engano, está chegando na casa dos 18% esse aumento de quinta para sexta-feira. Então, isso tudo nos preocupa porque se os governadores não tiverem talvez uma participação mais efetiva ao lado dos interesses, não só do governo federal, mas também a partir dos interesses que parte da política, hoje o Senado estudando essa alternativa, a Estela colocou bem, a partir de um fundo ou de alguma maneira que possa segurar o aumento dos combustíveis e isso com certeza dentro dos próximos dias e nós acompanhando as redes sociais, tudo que se fala é algo assustador, embora tenha muita desinformação, mas as pessoas falam não em sete reais o preço da gasolina, mas chegando a oito, nove, dez ou até mais conforme perduraram então essa questão da guerra, se não chegarem num acordo, num entendimento e isso tudo então cesse o quanto antes. Tá certo, então a edição extra vai para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com o último bloco um instante só. Estamos de volta com o último bloco do programa Edição Extra e agora vamos falar do mês todo dedicado às mulheres na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e claro, temos que começar pelas mulheres. Estela, como é que você vê essa questão de algumas mudanças que já estão sendo colocadas na sociedade, perdão, entre elas o observatório da violência contra a mulher? Eu acho muito importante porque me surpreende assim, como a impressão que eu tenho, realmente em números mostram que está aumentando a violência contra a mulher e isso é muito complexo porque é uma, enfim, mulher não tem a mesma força física que o homem e de repente existe muita falta de compreensão, de entendimento, de diálogo e aí a gente vê muitas mortes. Me surpreende que eu abro, enfim, nossos veículos aqui de Santa Catarina, a empresa, inclusive, a NSC, nosso site, o portal NSC Total e tem sempre muita morte, assim, não sei quem, ah, o fulano matou não sei quem, assim, é muita morte, eu acho. Eu acho que é uma coisa que isso poderia ser evitada, a gente tem que fazer, além de colocar o assunto, abordar o assunto, eu acredito até que talvez seja necessário colocar alguma coisa na área de educação e também talvez até fazer campanhas, talvez o governo federal deveria fazer algum tipo de campanha, campanha bem feita, porque as pessoas não têm que ficar tirando a vida de alguém, os relacionamentos afetivos hoje são modernos, se não dão certo a pessoa pode, enfim, separar e continuar a vida de outra forma, a casa de novo, mas não precisa tirar a vida de alguém, tem que pensar isso, né, então isso me choca muito e eu acho muito positivo que a Assembleia tome iniciativas de criar esse conservatório, de, ela criou também a Procuradoria da Mulher no ano passado, que é liderada pela deputada Marlene Fengler e também participa a deputada Ada de Luca, a Assembleia tem condições de, enfim, tem as outras parlamentares também e ela tem condições de liderar esse tema no Estado, porque é muito preocupante o que a gente vê, além de todas as outras dificuldades que as mulheres têm, essa questão da violência realmente impacta demais, na minha opinião, eu gostaria de saber de vocês. É, nós homens temos realmente um papel fundamental diante da importância e a valorização e principalmente o respeito com relação à mulher, eu sou uma dessas pessoas que tenho realmente todo esse respeito e acredito que a sociedade, ela precisa exatamente se reeducar em alguns segmentos diante dessa necessidade, as mulheres são a maioria do Brasil, cerca de 52%, já as idosas já chegam praticamente a 56% do, digamos assim, no número com relação aos homens e também, diante, por mais que elas sejam as maiores representantes do Brasil, são as que menos têm favorecimento, hoje cerca de 40% das mulheres ainda no Brasil sofrem com desemprego, enquanto que os homens têm uma fatia um pouco melhor. Mas enfim, a Assembleia Legislativa tem tido uma participação bastante importante e a Estela citou muito bem que talvez a Assembleia pudesse capitanear junto com as câmaras de vereadores, eu quero puxar um pouquinho a brasa pro assado aqui da cidade de Lages, hoje nós estamos aí com três ou quatro vereadoras e foi criado dentro da Câmara de Vereadores também um núcleo de atendimento e melhoria para a atenção à mulher. Ou seja, hoje se trabalha muito mais isso tudo e eu vejo que a informação está sendo bastante compartilhada para que essa educação se expanda e, claro, para que as pessoas que hoje acabam cometendo esse crime não façam mais de forma tão evidenciada. Eu acompanhei inclusive a deputada Paulinha numa reportagem enviada ontem pela sua assessoria e que viralizou uma pessoa agredindo uma mulher lá em Bumbinhas. Aquilo foi repugnante, foi algo que a gente não pode conceber de forma nenhuma a maneira que aquele cidadão estava agredindo aquela pessoa já caída sem defesa nenhuma à base de socos e pontapécia. Isso tudo só parou quando algumas pessoas da rua acabaram interferindo. Então, eu acho que a Assembleia Legislativa poderia buscar junto às câmaras de vereadores levar as suas mulheres dos municípios que são vereadoras e fazer um amplo debate em cima disso tudo. Eu nunca vi em Santa Catarina uma conversa talvez no âmbito político envolvendo as deputadas e as vereadoras. Claro que a participação do homem seria muito importante também nesse debate. Estela, essa ideia do Paulo aí realmente muito boa realmente uma ideia que a Assembleia Legislativa pode adotar a Assembleia como protagonista fazer com que essa corrente do bem ela chegue nos municípios também através das câmaras viradoras para aumentar realmente esse combate da violência contra a mulher e também num ponto Estela, não sei se concorda comigo mas muitas vezes a sociedade é um pouco hipócrita porque ver uma mulher sendo agredida num condomínio ou próximo de casa e pensar isso não é comigo. Muita gente ainda pensa assim ah, não vou me meter briga de marido e mulher. eu acho que o cidadão também tem que começar a colocar a mão na consciência e também começar a denunciar porque os números podem ser ainda maiores a gente sabe que na pandemia aumentou e aumentou muita violência contra a mulher a gente conversando com as autoridades muitas vezes não se tem esses números porque não há denúncia a mulher fica presa coagida em casa e o vizinho que podia ajudar que podia auxiliar falar e denunciar para as autoridades não faz. Então essa questão duas coisas importantes expandir essa corrente do bem e também o cidadão conseguir também auxiliar nesse processo não é Estela? Eu concordo com você realmente eu acho que os vizinhos precisam ficar atentos não só nessa questão da violência contra a mulher mas também violência contra a criança contra o idoso eu acho que os vizinhos eles têm condições de ver de sentir de olhar o comportamento das pessoas de sempre passar a falar perguntar como é que está e principalmente observar porque a gente tem muitos problemas e poderiam ser evitados eu acho que a difusão de informações também sobre como proceder como o vizinho pode proceder para ajudar ou até como a pessoa que está sendo agredida pode se defender tem uma coisa muito curiosa que é aquela história de uma marca de batom acho vermelho na palma da mão para mostrar na farmácia na panificadora enfim não estou lembrando direito como é que é o sinal até esses dias ficou em destaque nacional o fato de uma mulher ligar pedindo pizza para a polícia e a polícia entendeu que ela está precisando de socorro em casa tem maneiras assim de ajudar e essa integração que o Paulo sugeriu entre mulheres parlamentares de câmaras de vereadores e da Assembleia Legislativa é um movimento bacana eu acho que poderia acontecer e chamaria muito atenção e divulgaria muito essa causa porque existe uma proposta como foi criada essa Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa de Santa Catarina é uma proposta nacional de que todas era uma lei que todas as Assembleias devem criar a Procuradoria da Mulher e todas as câmaras de vereadores também aí o Paulo falou que já tem em Lages esse núcleo provavelmente dentro desse conceito da Procuradoria que já está trabalhando lá em Lages com as parlamentares e realmente nós temos um número reduzido de câmaras de vereadores que criaram esse núcleo e eu acho que deve ser incentivado eu acho que todos deveriam ter é claro que talvez a gente pode encontrar num local assim que tenha só homens como vereadores mas mesmo assim eles podem criar esse núcleo de proteção à mulher é Paulo essa questão da Procuradoria também é muito importante o Observatório também para ficar claro os números para a sociedade porque muita gente acha que Santa Catarina tem índices maravilhosos em vários setores e nesse é problemático é ruim porque é um dos piores do Brasil nós morremos de vergonha diante disso eu estou inclusive com a página do Observatório aberta aqui e vejo que em 2021 foram quase 20 mil pedidos de medidas protetivas quase 2 mil somente agora em 2022 tivemos então 55 feminicídios registrados em 2021 e agora em 2022 já estamos com 12 feminicídios é um número alto muito realmente preocupante essa situação ou seja o Estado de Santa Catarina precisa adotar talvez novas campanhas também em parceria com os próprios municípios e em várias correntes continuar trabalhando batendo firme em cima dessas questões e vamos torcer para que haja então um congraçamento entre a Assembleia Legislativa e as vereadoras dos vários municípios para que se amplie então essa capacidade de luta para a defesa da mulher para que esses índices diminuam nós estamos passando vergonha diante desses números diante dessas situações e não deveríamos ter nenhum caso mas infelizmente a situação do Estado não é a que nós queremos mas podemos quem sabe continuar nessa luta e contar não só com o encontro das mulheres mas com o apoio da nossa classe jornalística difundindo tudo isso infelizmente o nosso tempo chegou ao fim Estela muito obrigado pela participação eu agradeço muito o convite também eu gostaria de só deixar uma mensagem final por exemplo nós temos todas essas notícias difíceis sobre as mulheres mas temos notícias muito boas na área econômica por exemplo a ONU sugeriu que as mulheres que as empresas tenham seus cargos diretivos até 2025 30% de mulheres e até 2030 50% de mulheres então logo aí daqui a pouco estamos em 2030 e as diretorias de empresas e cargos de gestão estarão com 50% de mulheres o mundo vai mudar muito rápido na área econômica a gente precisa mudar em todas as áreas é isso muito obrigada é tudo que a mulher pega ela faz direito tem que deixar realmente Paulo obrigado pela presença e suas considerações finais obrigado a você também Gregório a gente fica à disposição para uma outra oportunidade agradeço a participação da colega Stella então a partir de agora a gente fica aí sempre sempre aguardando um novo convite foi muito bom mais uma vez participar com vocês e seguimos na luta em apoio então a defesa da mulher diante dessa situação é isso aí com esse recado aí o programa edição extra vai ficando por aqui a você aí de casa muito obrigado pela audiência e até a próxima e aí 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 e aí